Música Dicas da Semana do Coisa Nossa Com o tema Literatura e Imaginação foi realizado na noite da última sexta-feira a sexta edição do Roda Literária ali no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho pela Fundação Cultural de Palmas Música Já quem estava com saudades do cantor Braguinha Barroso teve a oportunidade de aproveitar os momentos que o cantor tocantinense apresentou no aniversário da capital na semana passada Música E por último, a banda Mestre André de Porto Nacional uma tradicional banda daquela cidade um beiro sul-cultural do estado do Tocantins deve estar se preparando para o aniversário da cidade que é comemorado no dia 13 de julho a banda é tradicional na cidade a banda Mestre André formada por portuenses que estão juntos há muitos anos vale a pena conferir a banda Mestre André em Porto Nacional um legítimo representante daquela cidade E o Matutando está de volta hoje com o jornalista Antônio Rezende Aprecie Música Filosofar de manhã cedo é bom se permitir escutar um barulhinho de água escutar passarinho claro que nem todo mundo está tendo tempo para isso não tem mesmo a correria nos leva a ficar nessa vida aí que tem deixado muita gente atordoada eu sei que não é fácil a gente está numa vida sei lá um sistema que nos induz o tempo todo a competir, consumir e nos cega para muitas coisas e a gente está esquecendo cada vez mais o que é simples o belo que está nas coisas mais simples e a gente vai aprendendo que menos é mais quando você desacelera você observa muita coisa não vale a pena ficar correndo não principalmente quando a gente sabe que estamos sei lá sustentando uma sociedade que no fundo é meio suicida e o poesia hoje vem de Paraíso do Tocantins o poeta Dorival Santiago chega com o seu poema Eu e Você Eu e Você imagino como seria minha vida sem você e não encontro um caminho um destino um viver porque o amor que existe em nós é tão puro e tão bonito é maior do que o sol do que o mar e o infinito a nossa vida é uma só está escrita por Deus por mais distante que estiver estarás presente nos sonhos meus e os nossos olhos apaixonados sempre se encontrarão pelos reflexos da retina ou pela janela do coração os teus lábios tem sabor tem mistério e tem beleza são versos de Deus declamando o nosso amor curta nesse final de manhã esse ventinho aí de mês de junho nesse calor fantástico que tem aqui no estado do Tocantins já que como você percebeu já que como você percebeu a onda polar já foi embora aqui no estado mas aproveite bem o seu dia o Coisa Nossa chega ao seu final prometendo voltar no próximo domingo nesse mesmo horário aqui na TV Norte SBT Tocantins tenha uma ótima semana fique com Deus e até lá pode ser aqui pode ser acolá o que eu quero é uma casinha bem pequena pra te namorar serena e plena amar do jeito que a gente gosta